Tudo isso aqui e muito mais, que é o que eu tenho aqui na meu box, são sight words. Se você é educador bilingue ou professor, professora de inglês de crianças, você precisa se incluir isso aqui no teu planejamento e ensinar. E eu te explico o porquê e te mostro quais são as primeiras que você tem que ensinar pra elas. Mas antes, roda a vinheta. Eu sou a Tieti Vanessa Bueno, especialista em alfabetização em inglês. E antes a gente precisa entender o que são sight words. Sight words, diferente de high frequency words. Sight words são aquelas palavras que by sight, ou seja, você bate o olho e você já reconhece aquela palavra. Não tem que ter que modificar, tá? Então, todas as palavras em inglês, se você bate o olho e by sight, você não tem que decodificar, você já sabe ler. Aquilo já é uma sight word. Diferente das high frequency words. High frequency words, que são essas que eu mostrei aqui pra vocês nos flashcards inicial do vídeo, são aquelas palavras que aparecem com maior frequência na literatura inglesa. Então, aqui eu tenho on, aparece com muita frequência essa word, in, the, essas aqui que eu mostrei pra vocês, ó. It, in. O que acontece é que muitas pessoas, muitas escolas, principalmente educadores em escolas bilingües, é que começam a tratar essas high frequency words já como sight words. Porém, a gente só pode falar que ela é, ou ela virou uma sight word, se a criança não decodifica mais. E detalhe, nós não precisamos ensinar a criança a memorizar ou a decorar estas palavras, estas high frequency words. Com a abordagem de fônex, você consegue ensinar pros seus alunos a decodificar, sem trabalhar com memorização, decorema de palavras, mais de 98% delas, tá? Dentro da formação MAB, que é o meu curso fechado pra professores de inglês de crianças, tem um módulo específico pra ensinar sobre fonética em inglês. Modéstia à parte, é o meu xodózinho daquele grupo. Mas vem aqui comigo, eu vou te mostrar quais são essas e o que você faz com essas sight words, tá? Lembrando que quando a gente apresenta uma palavra, uma high frequency word, a gente leva pra criança trabalhar os sons. Por isso que a primeira coisa que você tem que ensinar é os sons. Ou seja, a criança reconhece aquela letra e ela consegue produzir aquele som. Obviamente, existirão outras letras ou grupos de letras que terão outros sons. Como, por exemplo, esse grupo de letras, TH e SIGRAFEMA, tem outro som. Então, ela vai precisar aprender regras de fones, outras regras fonéticas, tá? Beleza, então, pra quem que você vai ensinar que tipo de aluno que está preparado pra aprender aqui são aquelas crianças que já aprenderam letras e sons em inglês e crianças que começaram a formar suas primeiras palavras em inglês. Então, ela começa com dois sons. It, it, is, is. Tá vendo que não tem que decorar? Lembrando que quando você ensina uma high frequency word, Bom, futuramente, sight word, precisa colocar um contexto aí pra criança. The pen is red. The pen, the marker is black. Ok? Sempre levando a criança pra um contexto. Tá, quando você coloca a criança dentro do contexto, ensinou a sight word, colocou dentro de um contexto, você precisa colocar essa criança para ler uma frase. E nós utilizamos a técnica de sentence three. Como se fosse frase numa cascata, só que eu começo aqui com a sight word e depois eu vou aumentando aqui essa frase. Então, aqui é the. Nesse caso, eu vou ensinar pra criança que quando ela bate o olhinho dela no som do T e o H, ela vai fazer o som do V. E que esse sound aqui, que eu fiz um coraçãozinho, tem que saber by heart. Tem que saber de cor. A criança tem que entender o que é by heart. Saber de cor. Saber de cabeça, alguma coisa. Então, ela tem que saber by heart que quando ela bate o olho nessa palavra, nessa high frequency word, nós vamos pronunciar assim, ó. V, a, the. Ok? Eu também ensino lá dentro do módulo da formação MAP, que se chama sight word e reading workshop. Como é que ensina essas sight words? Mas então, você ensinou a sight word pra criança, agora ela vai ler. Ela já entendeu como é que faz a decodificação aqui, porque este primeiro grafema tem um som que se aplica. Mas esse aqui não. Então, eu vou ter que falar the. Tá? Então, the. Ok. Sun. Sun. Volta. The sun. Ok. Let's go to the next sentence. The sun is. Is. The sun is. The sun is. Up. Up. The sun is up. A criança pode trabalhar com uma compreensão de desenhar o que ela entendeu daquela frase que ela leu. The sun is. Up. Ok? Então, este é o processo de ensino de high frequency words, das futuras sight words. E as primeiras sight words que você precisa ensinar pras crianças, que são as que mais aparecem, e geralmente você pode ensinar aí, de uma a duas sight words na semana, para os seus alunos do primeiro, do kinder, né? Cinco aninhos ao primeiro ano. Lembrando que essa criança, ela já tem que estar formando palavras, tá bom? Caso contrário, não adianta nada você ensinar isso aqui pra ela, se ela só sabe letras e sons de forma isolada. Mas de uma a duas sight words na semana, é uma compreensão. Eu vou pegar aqui o meu livro, o Manual Mabe. Esse Manual Mabe aqui, que é o livro exclusivo de quem é da formação Mabe. E vou ler pra vocês, aqui na idade dos cinco anos, aqui vai dos três aos dez anos, quais são essas primeiras sight words? The, at, or a, and, for, he, is, in, it, to, was, you, that, of, and I. Que é a décima quarta. Beleza? Gostaram de aprender mais sobre isso? Já deixa seu like, comenta aqui abaixo, conheça a formação Mabe, tá faltando você lá dentro daquela comunidade que forma professores de inglês, os melhores deste país. Um beijo no seu heart, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.